A Mariela ficou assim, esse último mês inteirinho, falando assim Você já fez o teu voto? Hoje ela falou assim pra mim, você já fez o teu voto? E eu não fiz o meu voto O meu voto é o que eu sinto por você A partir do momento que eu vi você Entrou assim naquele consultório Toda meia estabanada Entendeu? Soltando o cabelo, que diz que tava sujo, né? Morrendo por causa da dor nas costas da minha sogrinha Que Deus abençoe essa dor nas costas Entendeu? E a partir daquele dia que eu vi esse olho Que eu pedi pra comprar, ela não quis me vender, né? Aí surgiu um grande amor dentro do meu coração por ela Eu escrevi e reescrevi Diversas vezes o que eu queria te dizer hoje Com tanta gente de testemunha Mas nada se adequava Nada era bom o suficiente Eu que gosto tanto de escrever Me vi perdida entre palavras e sentimentos E não conseguia formalizar na escrita Que eu trago dentro do meu coração Amor é calmaria É paz É certeza É aconchego É segurança É compreensão É amizade É tolerância É respeito É verdade É cumplicidade Temos bons exemplos Em casa De que o casamento Muito embora seja uma linda fase da vida Nem sempre só tem momentos bons E é nesses momentos Que nós vamos nos espelhar nos nossos pais E nos lembrar de tudo que fez esse amor nascer E nos esforçarmos para nunca deixá-lo morrer Hoje é um dia decisivo em nossas vidas É o dia em que escolhemos seguir um ao lado do outro E você pode ter certeza Que hoje você é minha escolha Que amanhã você será minha escolha E assim será por todos os dias da minha vida Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você O nome do meu amor E da minha fidelidade Amo você 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 Yeah